Ela vem de Santa Maria, cidade coração do estado, cidade cultura, universitária e militar, onde se encontra a padroeira do estado do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora da Medianeira, mais conhecida como Nossa Senhora das Prendas. Representando esta maravilhosa cidade, chamamos Lisa Noel Beckman Figueira, Primeira Prenda Merim da 13ª Região Tradicionalista, CTG Sentinela da Querência. Santa Maria das praças gigantes, ressurge tão bela a cada manhã, trazendo esperança, mostrando horizontes, aos filhos que buscam construir o amanhã. De braços abertos, abraço de Deus, és mãe protetora, verdade e razão. Santa Maria, receba este canto, de todos que amam, teu jeito, teu chão. Bom dia, Bajé. Bom dia, Rio Grande do Sul. Minhas saudações tradicionalistas a todos os presentes. Sou Lisa Noel Beckman Figueira, tenho 12 anos e curso o sétimo ano do Colégio Riachuelo. E venho do coração do Rio Grande, da cidade de cultura, cidade militar e cidade universitária, que dez dias atrás completou seus 159 anos. Venho da casa da padroeira do Estado do Rio Grande do Sul, Nossa Senhora da Medianeira, mais conhecida também como Nossa Senhora das Prendas. Sou de Santa Maria da Boca do Monte, cidade e sede da minha região tradicionalista. Tenho orgulhosamente, nesta 47ª Ciranda Cultural de Prendas, em Safaz Estadual, represento a 13ª região tradicionalista. Seus 17 municípios e a minha querida entidade mãe, o centro de tradições gaúchas, sentinela da querência. Para dar início à minha prova oral, eu escolhi falar sobre uma brincadeira que minha avó e minha bisa brincavam quando eram pequenas, mas que hoje em dia muitas meninas não conhecem, o batizado das bonecas. Mas para eu explicar como era feita esta brincadeira, eu preciso falar um pouco sobre as bonecas e de como elas surgiram. A boneca é o brinquedo mais antigo da humanidade. E as primeiras bonecas eram feitas de pedra, de osso, de madeira, e muitas vezes não possuíam braços e nem pernas. Desde o início, as bonecas estavam associadas às meninas, pois elas brincavam de mamãe e filhinha, e copiavam suas mães no dia a dia ao cuidar dos filhos, como, por exemplo, embalar, dar papinha, pentear os cabelos, dar banho, e tudo isso no mundo de faz de conta, utilizando o sido lúdico e de imaginário para brincar, resgatando culturas de cada região, através das gerações. Existem várias bonecas trazidas pelos imigrantes, mas as que mais se difundiram foram as bonecas de pano. Também temos as de espinha de milho, palha de milho, e muitos outros modelos. Eu trouxe aqui para vocês alguns modelos de bonecas que minha avó e minha bisa brincavam quando eram pequenas. Agora que eu falei um pouco sobre as bonecas, eu quero explicar como era feita a brincadeira do batizado. Era feito um convite para todas as meninas que gostariam de brincar. Uma delas fazia o papel do padre e se escolheu uma madrinha para sua boneca. E eram batizadas cada uma com seu nome. E no final, havia uma grande confraternização. Nela tinham doces, roscas, pipoca com melado, e tudo isso para a diversão de todas. Naquela época, tinham vários modelos de bonecas, mas algumas meninas tinham mais condições. E por isso, tinham as bonecas alemãs, as de porcelana, como esta aqui que eu trouxe para mostrar. E outras tinham as bonecas próprias, feitas por elas mesmas. Estas bonecas eram as de espiga de milho. Esta minha boneca é a de espiga de milho. Naquela época, se ia um milharal, e se escolhia a espiga mais bonita e de cabelo mais comprido para fazer essa boneca. Depois, com retalhos, ou até a própria palha de milho, se fazia um belo vestido. E se desenhava um rosto feliz. Para chegar até a brincadeira do batizado, eu fiz uma pesquisa com minha avó, minha bisa, minhas tias-avós e amigas delas. E eu achei uma brincadeira muito interessante. Porque naquela época, ela era bem sadia, e ela foi se perdendo ao longo das gerações. E hoje em dia, nós não batizamos as nossas bonecas. Nós apenas damos nomes a elas. E hoje em dia, sóuning a gente, E hoje em dia, às mãos a metá-la, e hoje em dia, nós podemos ir em dia, plus de sequência. E hoje em dia, dia para que a gente tenha gostado ou para si E hoje em dia, você pode ir para as mãos a melhorar, e a maior empowered f30 na hora de me Obrigado. 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 Sempre fez parte da minha vida. Obrigado. Meus pais, meus dindos, sempre me disseram que nos passos da dança eu posso construir o meu destino, aumentando ou diminuindo o ritmo dos meus próprios passos. Convido o peão, João Vitor, para que me acompanhe da dança tradicional, o tatu com volta no meio. É como dança de salão, um choque. Música Música Tatu com o bota no meio Eu vim pra contar a história De um tatu que já morreu Passando muito trabalho Por este mundo de Deus Anda roda, o tatu é teu Voltinha do meu, o tatu é teu Anda roda, o tatu é meu Voltinha do meu, o tatu é teu O tatu é viço manso Nunca mordeu a ninguém Só deu uma dentadinha Na perninha do seu bem Anda roda, tatu da roça Moça bonita da perna grossa Anda roda, tatu da roça Moça bonita da perna grossa O tatu subiu a serra Com fama de laçador Bota laço, tira laço Bota a pé, a luz e a amor Anda roda, o tatu não cansa O sapateador que é bom da dança Anda roda, o tatu não cansa O sapateador que é bom da dança Ora, pois todos escutem do tatu a narração E se houver quem saiba mais Entre também na função Anda roda, o tatu é meu Voltinha do meu, o tatu é teu Anda roda, o tatu é meu Voltinha do meu, o tatu é teu A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Mas uma vez te cheira má, muito má, muito má Mas uma vez te cheira má, muito má A dor meceu a rosa sim, bem assim, bem assim A dor meceu a rosa sim, bem assim Um dia veio um lindo rei, lindo rei, lindo rei Um dia veio um lindo rei, lindo rei E a bela rosa despertou, despertou, despertou E a bela rosa despertou, despertou Batemos palmas para os dois, para os dois, para os dois Palmas para os dois, para os dois Meu limão, meu limeiro, meu pé, meu pé de jacaranga Uma vez esquindolelê, outra vez esquindolala Meu limão, meu limeiro, meu pé, meu pé de jacaranga Uma vez esquindolelê, outra vez esquindolala Os teus olhos e os veis, tem o mesmo parecer Olalá, mas os teus tem um jeitinho que põe os teus a perder A bela rosa despertou, despertou A bela rosa despertou, despertou Cada ser humano constrói seu caminho E num passe de mágica, transforma sonhos em realidade Eu vivo a minha vida entre acordes e melodias E aprendo a cada dia que realizar sonhos é possível Agradeço a todos que me acompanharam nessa jornada Muito obrigada Os trilhos da vida, no novo e no antigo Tua história ecoa numa só voz Na voz de um povo que canta contigo Pois Santa Maria somos todos nós Santa Maria Santa Maria Santa Maria De todos nós